Bora falar um pouquinho sobre esportes, campeonatos, competitivo do iDrift? Sim, tivemos um dev sobre isso tem pouco tempo e eu quero ler com vocês. Vamos entender aqui e falar minha opinião também sobre todo o dev e tudo que eu sei aqui dentro, talvez de até como você entra no competitivo do iDrift. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time! Eu tava trazendo algumas informações aqui até no vídeo de meio-dia sobre a temporada e acabei achando esse dev de esportes do iDrift que eu não tinha lido e não vi ninguém falando sobre. E resolvi então ler com vocês, dar minhas opiniões sobre isso e melhor ainda. Falar um pouquinho sobre como você vai entrar, principalmente agora nessa segunda temporada. Se você não entrou no competitivo ainda, preste atenção que os top ranks da primeira temporada, a maioria participam do competitivo. Ou seja, você já pode ligar uma coisa com a outra e ver. Cara, se eu for top rank, é bem possível que eu participe do competitivo, já que quem tá participando do competitivo é top rank. Então eu vou estar jogando com esses caras. Então ficar ligado é bem interessante. Bora entender um pouquinho mais sobre tudo que tá acontecendo aqui no esportes do iDrift. Qual que é a perspectiva pro ano que vem, principalmente, que a Riot já falou um pouquinho sobre isso. E não esquece de deixar aquele likezão no vídeo. E se você tiver com preguiça de entender tudo isso, no final eu faço um resumo. Então pula lá pros 8 minutos de vídeo. Sei lá, se o vídeo tiver 15 minutos, pula pros 13. E aí você vai conseguir aí ver esse finalzinho. Eu vou pedir pro editor colocar aquela marquinha da onde tem o resumo. No final eu faço todo o resumo. Mas aqui vamos pegar tudo de primeira mão com vocês. Fizemos vários anúncios sobre nossos torneios, mas não falamos muito sobre o nosso objetivo. Junte-se ao nosso líder de esportes do iDrift e descubra a visão e a filosofia que sustentam o ecossistema competitivo do jogo. Autor, Savannah, o Léo Faria, tá? Então a gente sabe quem é que tá mexendo com tudo aí, ó. Se vocês quiserem saber quem é do esportes lá, já vai direto nesse cara aqui que é o cara que manja. Oi, gente. Aqui é o Léo Faria, líder de esportes do iDrift. Estou muito animado em compartilhar com vocês as nossas visões e os nossos planos para o esportes no iDrift. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Por que esportes no iDrift? E eu gosto de falar muito que o iDrift é um divisor de águas, tá? Eu joguei mobile há muito tempo, eu vim dos gachas, né? Seis anos aí de gachas jogando e eu não via um esportes justo onde o Patreon não contava, né? Onde o dinheiro aí não fazia diferença. Aqui no iDrift nós temos esse divisor de água no mobile e isso vai ajudar bastante. Mas vamos lá. Ao longo dos últimos dez anos, construímos um ecossistema de sucesso para o esportes do LoL. A expectativa de que também seriam criados ecossistemas para nossos outros jogos. Pode parecer óbvia. Bacana, falando aí de Valorant, falando aí de Uniterra e outros games da Riot. A Riot gosta do competitivo e isso é muito bom. E acompanha a LoL, foram dez anos de competitivo mesmo para chegar no CBLOL hoje, franquias, etc. Mas falando sobre isso você não sabe. Mas não é o caso, construir o esporte do iDrift foi uma decisão que exigiu muito tempo e discussão. Então acredito que é importante explicar as razões por trás disso tudo. Uma das funções principais do esporte de qualquer jogo é criar inspiração para as pessoas jogarem. Eu mesmo adoro esporte, velho. Não tem como. Eu gosto de jogar competitivamente. Eu acho que muita gente vem para o iDrift por causa disso. A ideia de pessoas se inspirarem em profissionais pensando, poderia ser eu, é o mesmo motivo pelo qual os atletas profissionais são admirados. Se alguém vê uma pessoa fazendo algo incrível, isso acende a paixão que faz com que ela mesma queira fazer aquilo. Perfeito, velho. Acho que até aí eu estou concordando tudo. Não acreditamos que essa inspiração vá ser despertada naturalmente nas pessoas que jogam iDrift ao assistir os profissionais de LoL PC. Verdade. Eita caramba, caiu tudo aqui, hein? Parada tá sinistra. Afinal, os jogos não são os mesmos e grande parte dessas pessoas usam seus celulares como principal plataforma do jogo. Eu uso. Além disso, quem joga iDrift é tão importante para nós como quem joga o LoL PC. Estamos construindo um ecossistema de esportes que consegue se sustentar sozinho, independente do esporte do LoL tradicional. Perfeito? E já está tendo campeonato de comunidade, tá? Ou seja, se você quer fazer campeonatos pequenininhos, procura a Riot que ela vai te ajudar com iDecords para você dar de premiação nesses campeonatos. Então, campeonato de cidade, campeonato de município, mesma coisa, de estado, algumas coisas menores, ela tá ajudando. A Riot ajuda bastante, procura eles. Temos muito o que aprender e aproveitar do ecossistema do League of Legends. Mas os esportes do iDrift não são vistos na Riot Games como uma porta de entrada para os esportes do LoL. Afinal, ser o campeonato mundial de iDrift precisa ser uma sensação tão incrível e prestigiosa como o campeonato mundial de LoL. Vencer o iDrift deve ser o maior objetivo de todos. Perfeito. Eu vejo que a visão da Riot é a mesma minha e a mesma, eu acho, que é a maioria dos jogadores, que isso aqui não é uma entrada para o LoL PC, não. Não é o cara, ah, eu sou o melhor do Mobile, então eu vou jogar no LoL PC, não. São jogos diferentes e nós temos que ter o CBLOL do iDrift e o CBLOL normal, né? Então, CB ou iDrift, né? Nem é CBLOL que deve chamar. Mas um campeonato brasileiro e um mundial de iDrift separado, com a mesma ideia de torcida, com a mesma ideia de, pô, vencer um mundial, velho, é muito difícil. São jogos separados e, com o tempo, eles vão desligando um do outro, tá? Até com personagens separados também, personagens que só existem no iDrift ou que só existem no LoL, para que mostre que são outros jogos. Estamos notando uma grande expectativa pelo eSports do iDrift desde que anunciamos o jogo em 2019. Vários influenciadores, equipes profissionais, parceiros e a mídia têm nos perguntado frequentemente se construiremos o eSports e como ele poderia participar. Não realizar isso seria como extinguir o fogo na competição, algo que é muito papel na comunidade. Por todo esse motivo, não vamos medir esforço para construir nosso próprio ecossistema de eSports e nos comprometermos de transformar tudo em realidade. Queremos reimaginar a estrutura dos incríveis eSports para dispositivos móveis. Então, contem com toda a força de produção, contem com toda a força de produção, criatividade e operações da Riot por trás deste nosso mais novo empreendimento. Perfeito. Falou que aqui é um jogo separado, que é um jogo perfeito para fazer eSports e que vão fazer. Caraca, o texto é grande, hein, menino? Como faremos isso? É importante destacar que existe uma grande diferença em como os eSports para os dispositivos móveis são vistos pelo mundo. Legal. Isso a gente não sabe normalmente. A gente vê que a galera tem preconceito. Na maioria dos países asiáticos, esses eSports são populares e estão entre propriedades mais bem-sucedidas do ramo. Olha que legal. Lá na Ásia, mobile é muito melhor do que PC, pode se dizer o que vocês falaram. Porém, pretendemos ir além disso e fazer com que a Riot Rift seja o primeiro esporte para dispositivos móveis verdadeiramente global. Ou seja, tirar da Ásia e tirar esse preconceito aqui das Américas, principalmente dos Estados Unidos, que acham que mobile não é jogo competitivo. Alcançando todos os cantos do mundo. Faremos isso investindo muito em regiões ocidentais, como nas Américas, na Europa e no Oriente Médio. Também levaremos nossos torneios globais para lugares do mundo que não são tão óbvios. É claro, como o próprio jogo, vamos avançar de maneira rápida e agressiva para mercados em que dispositivos móveis são predominantes, como a China e o Sudeste Asiático, onde a demanda é gigantesca. Interessante. Eu achei que toda a Ásia era voltada a já estar com a ideia de esportes no mobile, mas não. Então, a China e o Sudeste Asiático, muita gente joga, mas não é tão focado. E vão trazer para lá também. Por isso que a China demorou, então, a ser lançada. Foi o último país a ser lançado. No fim das contas, criar um esporte de dispositivo móvel global é ir aonde os jogadores estão. Não vemos esse ramo como algo que está somente no futuro, mas que já faz parte do presente. É por isso que estamos confiantes em nos comprometer com isso a longo prazo. E construir um esporte que será desfrutado por muitas gerações futuras. Perfeito. Quando pensamos na construção desse esporte, temos que considerar dois pontos. O esporte como experiência para os espectadores e o esporte como experiência para os participantes. Velho, velho, a Riot pensa bem, né, velho? Eles já sabem como faz as paradas. Claro, não adianta nada ter um esporte onde a gente consegue competir e ninguém consegue assistir. A ideia é que todo mundo goste de torcer, né? Se você queira assistir, gosta e a gente assiste futebol aqui no Brasil. Narito Gomes, esperamos que nossos jogadores sejam divertidos de jogar. Esperamos que nossos jogos sejam divertidos de jogar, mas alguns serão mais divertidos de assistido que outros, o que também vale para esportes tradicionais. Acreditamos que o Wide Rift proporciona os momentos eletrizantes que tornam o esporte divertido de assistir. Confrontos de equipes explosivos, roubos de barão insanos, backdoors malucos, todos... Já vimos tudo isso nos campeonatos brasileiros, hein? Todos esses elementos empolgantes tornam o Wide Rift acelerado, envolvente e divertido de acompanhar. Eu também acho que é um dos jogos mais legais, porque é rápido, tem muita luta. É até difícil para o narrador, tá? Inicialmente, nosso principal foco será no nível profissional do Wide Rift. Uma das coisas que aprendemos ao longo dos anos foi que, para um esporte fazer sucesso, ele precisa de estabilidade. As organizações precisam ter segurança que existiram torneios para serem jogados e que o esporte do Wide Rift chegará para ficar. Isso aqui é o que eu precisava ouvir, tá? Todo o artigo se resume nisso aqui. Se as organizações atuais não acreditarem no Wide Rift, ele não vai funcionar no Brasil. E a Riot tem que fazer com que eles acreditem. E é isso que as organizações estão esperando. Riot, promete para a gente que vai ter campeonato sempre? Promete para a gente que isso aqui vai ser um cenário gigantesco? Promete para a gente que vocês vão investir muito? E colocar muita grana, muito prêmio, muito campeonato, muita perspectiva de público? Se prometer, nós entramos. E é aí que a gente precisa entrar também porque aí o ciclo fecha, né? O ecossistema fecha. Isso permite que elas se comprometam em construir equipes fortes e tornem a carreira do jogador profissional um sonho atrativo e significativo. Esse é o nosso objetivo. Sustentabilidade é essencial para desenvolver profissionalismo. Com o passar do tempo, investiremos mais na base do cenário competitivo. Mas primeiro, queremos garantir que nossos jogadores têm um nível de competição que esteja acima de todos os outros. Já conseguiram, né? Porque não era difícil. Mas eles estão melhorando a experiência. Isso é perfeito. Também nos esforçamos para melhorar a experiência de assistir esportes no celular. Atualmente, os esportes não estão otimizados para serem assistidos em telas pequenas. Apesar de 40% dos jogadores fazerem isso. Eu assisto muitas vezes aqui o replay da galera. Construir uma ótima experiência para essas pessoas é essencial para o nosso jogo. Já que a maior parte da audiência do AdRift usa celulares como dispositivos principais e únicos. É verdade. Isso significa que as pessoas não usarão o celular apenas para jogar, mas também para assistir. Se os esportes para dispositivos móveis vão transformar a indústria. Queremos garantir que a experiência do espectador evolua junto. Muito bom. Construir esse cenário competitivo nos dispositivos móveis é uma nova aventura para nós e ainda temos muito o que aprender. Estamos confiantes de que essa visão é consistente, mas é importante reconhecer que precisamos de algum tempo para chegar aonde queremos. Só estamos começando. Mal posso esperar para compartilhar mais do nosso progresso com vocês. Enquanto isso, fique de olho nos torneios da sua região e aguardem mais notícias ainda esse ano. Chegamos no ponto. Editor, coloca aí. Resumão. E para quem não quis assistir tudo que a gente leu aqui e deu a opinião, vamos resumir o que eles falaram aqui. Resolveram colocar o esporte no AdRift porque eles acham que na Ásia já acontece e é muito bem visto lá, mas na América não e eles querem fazer um global. Resolveram colocar um esporte real no mobile. Essa perspectiva a gente aqui da América nunca teve porque não existia jogos aqui realmente competitivos pesados, sem vantagens de dinheiro ou algo do tipo, mas na Ásia já tinha e eles querem trazer. Não era em toda a Ásia. Vão entrar em países ali da Ásia que tem muito mobile, mas pouca competição também para colocar. Então eles querem um competitivo forte. Na segunda parte, eles foram mais enfáticos ainda em falar que vão construir um cenário onde as organizações se sintam seguras de colocar times fortes, ou seja, pagar bem para jogadores porque eles querem esses times fortes no cenário. Eles querem que a galera vire pro player e queira ser pro player. Tudo isso ajuda a Riot e a Riot acredita nisso. Então, organizações, fiquem tranquilas que a Riot vai entrar com tudo. Não começaram ainda e eles explicam o motivo porque eles querem deixar a melhor experiência para o cara que está jogando e para o cara que está assistindo no mobile. Eles falaram que não adianta você ter um público todo mobile que às vezes usa como dispositivo principal um único celular e ele não conseguir assistir muito bem dentro do celular dele. E eles querem deixar isso funcionando perfeitamente. Já temos aí as qualificatórias. Vai ter um mundial que deve ser teste. E eu acredito que no ano que vem vai ter um mundial de 2022 já contando com tudo, tá? Perfeito, igual o CBLOL. Muita coisa pra acontecer. Acho muito legal o que está acontecendo aqui. E estou animado pra caramba. Vamos continuar treinando. E você que não está ainda no competitivo e quer entrar, suba seu elo, velho. Suba seu elo que é lá que você se destaca. Estando indo dos top 100 do jogo, com certeza vão te olhar e você vai ter sua chance. Então, suba o elo de qualquer jeito. Fique lá em cima. Nem que você tenha que monochamp ou alguma coisa do tipo. Usar sua estratégia pra subir e depois você melhore lá dentro. Quando você entrar numa equipe competitiva, você vai ver como seu treino vai melhorar e você vai ver o que vai precisar de verdade. Então, nem que seja uma equipe Série B entre. Melhore seu desempenho de jogador. E isso vai te trazer várias oportunidades legais mais pra frente. Beleza? É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acham sobre esses esportes. Como que vocês estão achando o cenário atual. Lembrando que nós ainda estamos em beta do jogo. O jogo não foi anunciado como completo ainda, tá? É beta e tem muita coisa pra ver. Ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui.